E aí, pessoal, tudo certo? No vídeo de agora, então, a gente vai fazer os comentários sobre essa prova aplicada pelo Instituto Assop aqui no Rio Grande do Sul, concurso do IP prévio, cargo, então, de assistente em previdência, certo? Já está lançado, então, o gabarito preliminar, saiu agora de manhã cedo. Ontem, né, eu lancei uma correção lá no meu Instagram, fiz um gabarito extraoficial e bateu, então, com o meu gabarito. Agora a gente vai fazer, já que saiu o gabarito preliminar, vamos fazer, então, os comentários dessas questões, ok? A primeira questão é a questão de número 51, que diz, considerando as grandezas computacionais, qual quantidade em kilobytes corresponde a 1 megabyte? O gabarito preliminar correto, letra D de dado, 1024 kilobytes. Como a gente pode ver, então, essa aqui é a conversão das unidades de medida dessas grandezas computacionais, que é 1024. A questão está falando a quantidade em kilobytes para 1 megabyte, né? A gente vê que megabyte está aqui, né, em kilobyte. E a conversão, né, se tu vai converter de um para outro, ou tu divide, ou tu multiplica, né? E como a questão está falando para 1 megabyte, né? Vai multiplicar esse 1 por 1024, né? Por isso aqui, ó, está megabyte em kilobyte, né, ó. De mega para kilobyte, as setinhas vermelhas, vai fazer a multiplicação. Se ele pedisse aqui 2 megabytes, né, quantidade em kilobytes de 2 megabytes, tu faria, então, 2 multiplicado por 1024, que daria 2048. Como é só 1 aqui, né, 1 multiplicado por 1024 é 1024. Então, correto, letra D de dado, ok? No sistema operacional Windows 10, versão em português do Brasil, o caminho correto para acessar as configurações de orientação da tela é letra A corretamente, clicar em menu iniciar, clicar em configurações, clicar em sistema e clicar em vídeo. Que é basicamente isso, ó, vamos abrir o menu iniciar, nas configurações, sistema, e aqui do ladinho, ó, já abre praticamente na opção de vídeo, a gente rola um pouquinho a página, e está aqui a orientação da tela, ó, paisagem, retrato, paisagem virado ou retrato virado. Esse aqui, então, é o gabarito preliminar correto na questão de número 52. As demais não diz, né, não condizem. Então, clicar em painel de controle, mas clicar onde? Não está especificando, né? Clicar em menu iniciar e clicar em painel de controle. Quando a gente clica no menu iniciar, não tem o link aqui para o painel de controle. Tu tem que pesquisar. Painel de controle, eu tenho que ir até lá no menuzinho do painel de controle, ok? Clicar com o botão direito do mouse, no menu iniciar também não. Clicar no menu iniciar e clicar em painel de controle, novamente, né, a gente não tem um link ali para o painel de controle, tem que ir atrás do painel de controle. A gente tem o link aqui para as configurações, que é o correto letra A. 53, assinar de alternativa que apresenta no sistema para o Windows 10 o programa que deve ser utilizado para acessar o conteúdo de um arquivo com a extensão .zip. Um arquivo com essa extensão é um arquivo compactado, ok? A gente tem dois tipos de arquivos compactados, os mais comuns que podem cair em prova, que é o .zip e o .rar, ok? O .zip, ele é identificado, a gente consegue abrir nativamente dentro do Windows 10 através do explorador de arquivos, letra D de dado. Se fosse aquela extensão .rar, o .rar, o Windows, ele não abre nativamente, a gente precisa instalar um software que é o mais comum, que a gente instala, é o WinR, né? Para a gente abrir, então, esses arquivos compactados em .rar, teríamos que ter o WinR. Mas como o Windows reconhece nativamente a extensão .zip, a gente consegue abrir esse arquivo, então, no explorador de arquivos. Até criar arquivos, por exemplo, aqui, ó. Pegar essa pastinha aqui, enviar para... E, ó, pasta compactada. Quando a gente clica aqui, ele vai criar uma pastinha .zip, ó. No meu caso, como eu já tenho o WinR, ele estava trazendo por padrão, né? O WinR aqui, mas como... Se tu não tiver o WinR instalado, ele vai utilizar o próprio explorador de arquivos para isso, ok? Então, ele vai abrir o WinR. No meu caso, eu tenho o WinR aqui, ele estava utilizando, mas... Por padrão, o Windows 10 é o .zip. Até quando a gente faz aqui, ó, aqui, ele aparece o íconezinho aqui do explorador de arquivos, né? Essa pastinha badgezinha aqui, pasta compactada, né? Ele nos traz o ícone do explorador de arquivos. Próxima questão, número 54. Qual tipo de código malicioso tem como características principais? Explorar vulnerabilidades em programas instalados e a capacidade de se propagar entre computadores conectados por uma rede. Quem se propaga automaticamente é a letra B de bola. O Worm, né? O Worm, ele tem essa capacidade. A gente tem um vírus lá, que ele faz... O vírus que ele precisa ser executado, né? Tem, ele precisa de um arquivo hospedeiro e tal. E o Worm não, ele tem essa possibilidade. Ele se multiplica, certo? Sozinho ele verifica a vulnerabilidade dos arquivos e vai infectando uma rede, vai infectando outros computadores. Muitas pessoas... Eu tive feedback das pessoas que elas assinalaram a alternativa a letra E, o ransomware, né? O ransomware, ele... Ele ataca, né? Ele ataca um computador e ele criptografa os arquivos desse computador para tornar inacessível ao dono, né? E pede um resgate. Geralmente esse resgate em moeda, né? Em criptomoeda. Porque as criptomoedas, elas não são rastreáveis, né? Tu vai fazer um pagamento de criptomoeda para alguém e tu não sabe para o que conta essa criptomoeda está indo. Ela não é rastreável. Então, por dois motivos, que essa aqui não é essa questão, né? Não é a letra E. Primeira, o conceito não está certo. Esse conceito do enunciado não é o conceito de ransomware. E primeiramente que ransomware está escrito errado. O correto é R-A-N. REN. N de navio. Então, se a questão tratasse aqui, ó, o conceito de ransomware e colocasse a letra E como gabarito preliminário, a gente poderia entrar com recurso, né? Mas nessas condições a gente não pode entrar com recurso aqui simplesmente porque a palavra está errada, porque não é ela o gabarito correto. Então, azar, está errado igual, né? Certo? Então, letra B de bola aqui, o Worm, é o gabarito correto da banca. 55. Ah, só para abrir um parênteses, um comentáriozinho, né? Recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi atacado por um ransomware, né? Que a gente viu nos noticiários que os dados do tribunal estavam inacessíveis. Era um ataque de ransomware. A rede, né? Os computadores, o servidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi atacado por um ransomware. Teve esses dados criptografados. Não vi a conclusão do caso, né? Até onde eu vi mais ou menos nesse caso, eles estavam conseguindo descritoriar alguns arquivos sem pagar o atacante, né? Sem pagar o hacker. Eles, por conta própria, estavam conseguindo ter acesso a esses arquivos. O que é muito perigoso, né? Porque o ransomware, quando tu vai e tenta descritoriar um ransomware, ele tem uma questão de segurança que ele vai estar vendo que está sendo invadido e quando ele se sente ameaçado que está vendo que está sendo invadido, o ransomware apaga todos esses arquivos e a pessoa não tem, de fato, não tem acesso a ele, né? Então, é um caso bem perigoso assim. 55. Qual das seguintes alternativas está relacionada à configuração do cliente e-mail? O Outlook 2010. Aí, o gabarito correto, letra C de casa, que é o protocolo, né? A gente tem protocolos aqui, exceto o DNS, que ele é um servidor DNS, né? A gente tem o protocolo SMTP, que é o protocolo de envio de mensagens de e-mail, né? SMTP, sua mensagem está partindo. É um protocolo de envio de mensagens de correio eletrônico. Entre esses protocolos aqui, é o único que trabalha com mensagens de e-mail, letra C, correto? SMTP. Sua mensagem está partindo. É um protocolo de envio de mensagens eletrônicas, de correio eletrônico. Questão número 56. No Word 2010, versão em português do Brasil, qual guia está localizado no botão controlar alterações? Letra E, revisão, correto. Até abrir aqui a imagem, como eu não tenho o Word 2010 aqui no meu computador, né? Eu peguei exatamente o Word 2010, essa guia, né? No Google Imagens. E a gente tem aqui controlar alterações, ó, guia revisão. Esse controle de alterações é utilizado, por exemplo, quando o usuário compartilha esse documento com diversos outros usuários, né? Com diversos outros. Pode ser simplesmente um usuário, né? Mas quando ele compartilha com outros usuários, então ele pode proteger esse documento para que essas pessoas, quando for alterar, ele vai controlar essa alteração, se ele vai aceitar, se o usuário, o dono, o administrador, ele vai aceitar essa alteração ou não, ele tem o controle das alterações, né? Pode analisar bem o que foi alterado no documento, pode aceitar ou rejeitar, que a gente tem aqui no próximo grupo, ou aceitar ou rejeitar. Então, tá próximo. Aqui é o controle, né? Ele vai marcar o que foi alterado através daqui, ó. Temos as marcações através dessa alternativa aqui. Quando alguém for alterar, ele vai marcar essas alterações. E o usuário, dependendo, ele pode aceitar ou rejeitar essas alterações, no caso de compartilhamento de arquivo, ok? No programa Libros Writer, em sua instalação padrão, em português, para o Windows, qual a combinação de teclas para o comando imprimir. O caractere foi utilizado apenas para a interpretação, né? E esse é o atalho meio padrão para vários softwares, que é o Ctrl P, P de print, né? De imprimir em inglês, print. Então, o gabarito aqui correto, letra A, Ctrl P, ok? É o botão para imprimir. Isso aqui é válido para o Word, é válido para os navegadores, né? Eu vou dar Ctrl P aqui no meu Microsoft Edge, ó. Ele vai abrir o botão de imprimir, ok? Isso aqui é meio que padrão, então. Vale para vários softwares, não é algo exclusivo do Writer. 58. Assinale a alternativa que apresenta a característica de um dispositivo de memória ROM. Memória ROM é aquela memória somente leitura, ou seja, o usuário não pode gravar. O exemplo de memória ROM é a BIOS do computador. A BIOS do computador, ele vem gravado algumas informações pré-definidas de fábrica, já, né? Que são informações essenciais para dar o boot, ou seja, a inicialização do computador, ok? Então, é um exemplo de memória ROM. É uma memória somente leitura, né? O exemplo dessa BIOS, tu não pode gravar, tu não pode salvar um arquivo na memória ROM. Tu só pode ler, o computador só pode ler o que está escrito nessa memória ROM. Outro exemplo, são os CDs ROM, né? CD e DVD ROM. Aqueles que a gente compra ou aluga na locadora, né? Se ainda existe alguma locadora por aí. São aqueles que a gente compra, aluga, enfim, a memória ROM aqui. Aqui tu vai colocar no aparelhinho, tu vai somente ler o CD, tu não pode gravar, ok? O que tu pode gravar, ele não é o CD ROM, não é o CD CD ou DVD ROM. Aquele CD ou DVD RW, onde tu pode comprar nas papelarias, no mercado, onde tiver. E ele é um CD regravável, tu pode regravar ele, e tu pode fazer a leitura dele também. Nesse caso, quando o CD for apenas a leitura, vai ser então um CD DVD ROM, e também tem um exemplo da BIOS do computador. Não pode ser utilizado para o sistema operacional Linux, pode sim ser utilizado também para o Linux, né? Se tu tem um computador com Linux, tu quer fazer a leitura de um CD ROM, tu pode tranquilamente ser utilizado. Os dados gravados não são apagados quando o computador é desligado, ou seja, uma memória não volátil, né? Está correto, é o gabarito preliminar aqui, correto. Não pode, não são apagados, ou seja, é um exemplo da memória ROM, memória primária principal do computador, quando tu desliga o computador, os dados que estão na memória RAM são apagados. É o oposto da memória ROM, como eu falei, a BIOS. A BIOS é uma memória que não se apaga, ela não pode se apagar aquilo que está lá porque é um dado essencial. Novamente, os exemplos da CD e do DVD, né? Tu tira do CD do computador, tu desliga, enfim, e aquele dado está armazenado lá naquele CD e naquele DVD. Então, correto, letra B de bola, os dados gravados não são apagados, né? Não é uma memória volátil, ao contrário da memória RAM, que é uma memória volátil e que perde os dados quando são desligados. Deve ser conectado a um computador somente com cabo USB? Não, porque ele está falando somente. A gente viu o exemplo aqui do CD e do DVD. Os dados gravados são apagados quando o computador é reiniciado? Não, ele não apaga. É um dispositivo de memória mais rápido e aí que podia muita gente ficar contra B e A, né? Mas existe uma escala hierárquica das memórias que mostra que a memória ROM vem depois da RAM, ou seja, o acesso aos arquivos da RAM é mais rápido que a memória ROM, ok? Então, a memória ROM não é tão rápida que a RAM. Nessa escala hierárquica de acesso aos arquivos da memória RAM acaba sendo mais rápido. Então, o gabarito aqui correto, letra B. A letra E está errada. Questão 59 no software Excel 2010. Qual função retorna o quociente de dois números complexos, né? O quociente, ele é a sobra de uma divisão, ok? Então, letra A, correto. O Instituto Alcepa tem bastante disso, de pegar um conceito, né? Tu precisa saber como que esse IMDiv funciona? Não, não precisa saber. Mas é um padrão do Instituto Alcepa de ele simplesmente pegar os conceitos na internet e trazer para uma questão. Então, se tu está se preparando aí futuramente para o Instituto Alcepa, tá vendo esse vídeo aí no futuro, né? É um conceito, né? Ele vai trazer, vai pegar o conceitual, vai colocar numa questão. Mesma coisa sobre as 60, né? Tu não precisa saber como essas fórmulas funcionam. Mas é importante fazer uma leitura sobre os conceitos de diversas fórmulas do Excel e do Calc. Se cair na tua prova, fazer uma leitura aí, né? Qual função retorna a probabilidade do resultado de uma tentativa usando distribuição binomial no programa Libre Alcicalc? Letra E e a função B. Ok? Mais uma questão de conceito, né? Tu não precisa saber, até porque é bem complexo essa questão de probabilidade de distribuição binomial, né? Uma questão, ah, de probabilidade de... Qual é a probabilidade de acontecer tal coisa e tal, né? É uma questão bem complexa, né? Eu vou entrar muito a fundo nisso porque não vai agregar nada. Tu não precisa saber isso, né? Mas é, novamente, aquela questão de que a banca vai pegar algum conceito na internet, né? Nos manuais do Excel e do Calc, vai pegar aqueles conceitos e vai trazer aquele conceito colocado. Tanto que se tu for pesquisar esse texto, tu vai achar mais ou menos isso aí na internet, mais ou menos essas palavras, né? Que eles não vão lá dar um controle C e controle V e transformam isso numa questão. Então, é uma questão bem difícil essas últimas aqui, eu achei bem tranquilo as primeiras até a 58. Essa até a 59 e a 60 aqui é um pouquinho de decoreba, né? Um tipo de estudo que tu tem que ler, tem que estudar, né? Fazer a leitura e meio que decorear um estudo semelhante que eu não gosto lá aos atalhos de teclado, né? Então, essas aqui foram as questões aplicadas pela AOCP, certo? Pelo Instituto AOCP na prova de assistente em previdência do IP PREV, certo? Esses foram os comentários, então, eu não identifiquei nenhum recurso, tudo ok com as questões, certo? Tá passando aqui embaixo, vou deixar o link também aí na descrição, o meu Instagram, se tu tem alguma dúvida, me segue lá no Instagram, manda tua mensagem no privado, arroba prof.josuel, certo? Então, até mais e boa sorte pra quem fez a prova aí, boa sorte assumir o cargo aí, então, de assistente em previdência. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.